Agora chegou a hora de falar de oportunidade para você, universitário. Confira algumas vagas de estágio disponíveis no mercado. Há vagas para alunos do curso de licenciatura em Física a partir do quarto semestre. A Bolsa Auxílio é de R$ 400,00, mais Auxílio Transporte. Licenciatura em História a partir do quarto semestre. Bolsa Auxílio R$ 400,00, mais Auxílio Transporte. Pedagogia. Bolsa Auxílio R$ 470,00, mais Auxílio Transporte para alunos do segundo semestre. Direito a partir do sétimo semestre. É necessário a carteira de estágio da OAB. A Bolsa Auxílio é de R$ 937,00, mais Auxílio Transporte. Licenciatura em Letras a partir do terceiro semestre. Habilitação em Português. Bolsa Auxílio R$ 551,00, mais Auxílio Transporte. Bacharel em Educação Física a partir do quarto semestre. A Bolsa Auxílio é de R$ 350,00, mais Auxílio Transporte. Se você ficou interessado e quiser rever essas informações, é super fácil. Basta entrar lá no nosso site, o G1 Pará. E agora vamos ver outras vagas de estágio que a nossa equipe separou para você. Olha só. Olha só. Há vagas para alunos do curso de Licenciatura em Matemática a partir do terceiro semestre. A Bolsa Auxílio é de R$ 551,00, mais Auxílio Transporte. Engenharia de Produção. Bolsa Auxílio R$ 937,00, mais Auxílio Transporte a partir do terceiro semestre. Ensino Médio a partir do segundo ano. Bolsa Auxílio R$ 362,00, mais Auxílio Transporte. Licenciatura em Biologia. Bolsa Auxílio R$ 400,00, mais Auxílio Transporte a partir do quinto semestre. Engenharia Mecatrônica. Bolsa Auxílio R$ 500,00, mais Auxílio Transporte a partir do quinto semestre. Engenharia Mecânica. Bolsa Auxílio R$ 500,00, mais Auxílio Transporte a partir do quinto semestre. Técnico em Eletrotécnica. Bolsa Auxílio R$ 400,00, mais Auxílio Transporte, mais Auxílio Transporte a partir do segundo semestre. Bom, se você não conseguiu notar as informações, basta acessar o nosso site, o G1 Pará, e lá você pode rever as vagas de estágio. Seis horas e trinta e sete minutos, vamos falar de vagas de emprego. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha em algumas oportunidades que a nossa produção separou para você. Há vagas para auxiliar de produção na confecção de roupas. É preciso ter ensino médio completo e experiência na área. Empregado doméstico nos serviços gerais. É preciso ter ensino médio, experiência em limpeza geral, ter disponibilidade para dormir no local de trabalho e apresentar referência do emprego anterior. Alinhador de pneus. É preciso ter ensino fundamental completo, experiência na função em veículos pesados e também ter curso de informática. Costureiro de máquinas industriais. É preciso ter ensino médio completo e experiência com manuseio de máquinas industriais. Se você gostou ou ficou interessado em alguma dessas vagas e quiser rever, é super fácil. É só entrar no site G1 Pará.